Desastres naturais, mudanças climáticas, superpopulação. Grandes problemas requerem soluções ainda maiores. É uma nova era para a engenharia. Podemos criar soluções para tudo. Em Chicago, não há espaço para crescer, mas uma cidade subterrânea poderia abrigar milhares de pessoas. Isto é engenharia extrema. Engenharia extrema Bem-vinda. Por favor, escolha seu andar. Menos 78, descendo. Este é um elevador expresso da cidade subterrânea de Chicago, com conexões diretas a todas as residências, lojas e escritórios abaixo do nível 50. 20 anos antes Chicago, Illinois. Illinois, a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos. Um visual icônico e uma rede urbana marcada pelos ritmos diários da vida urbana. Mas Chicago é vítima do próprio sucesso. A cidade tem 2 milhões e 800 mil habitantes e, em virtude disso, torna-se vítima de um ataque diário. Quase 7 milhões de pessoas entram e saem da cidade nos dias úteis. Até mesmo os subúrbios, que antes eram um antídoto ao caos da vida urbana, sofrem com os congestionamentos. Apesar das melhorias no sistema viário e interestadual, o trânsito continua piorando. E, a exemplo das principais cidades, perde-se uma hora no trânsito no horário de pico. Em termos de trânsito, a cidade perde apenas para Nova York. Custando para os moradores quase uma semana por ano de tempo perdido. E, para a economia local, mais de 4 bilhões de dólares anuais. Quando finalmente chegam ao centro, os moradores do subúrbio encontram o L, um dos sistemas de transporte mais movimentados e mais antigos do país. totalmente saturado. Incapaz de acomodar o número de passageiros crescente e o horário de pico cada vez maior. As estações do metrô e do L são feitas somente para oito vagões. E, então, para aumentar a capacidade do sistema, seria preciso aumentar o tamanho das estações e isto acabaria saindo muito caro. Áreas disponíveis no entorno da cidade são raras. Assim, a expansão lateral não é possível. E com o preço dos imóveis na região central, nas alturas, a cidade precisa de uma solução drástica e inovadora. Chicago, que já conta com alguns dos prédios mais altos do país, terá de construir para baixo. Imagine uma cidade subterrânea. Diretamente abaixo do centro, a mais de 400 metros de profundidade, contendo quase 100 andares de apartamentos, escritórios, parques e muito mais. Espaço suficiente para dezenas de milhares de pessoas viverem, trabalharem e se divertirem. É a melhor solução para o problema de falta de espaço na cidade. Vamos ter mais gente trabalhando, vivendo ou fazendo outras atividades nesse espaço subterrâneo. E hoje temos um espaço muito limitado na superfície. É um empreendimento tão grande, tão inovador, que vai exigir um projeto de obras públicas de dimensões, dificuldades e riscos sem iguais. Será necessário escavar mais de 170 milhões de metros cúbicos de rochas. Operários trabalhando incansavelmente sob milhões de habitantes. Para construir espaços habitáveis com novos métodos de ventilação e iluminação. para garantir que a cidade subterrânea tenha sucesso. Não será fácil, mas talvez seja necessário. A ocupação do subsolo é uma solução que se torna cada vez mais plausível com o surgimento de novas técnicas que tornarão a vida subterrânea uma realidade. Tudo isso é tecnologicamente viável. Tudo vai depender do outro lado da engenharia que nos diz quanto vai custar e quanto vai demorar para construir. Chicago é o local ideal para este experimento ousado. Das cinzas do grande incêndio de 1871, a cidade cresceu para se tornar o epicentro de uma revolução arquitetônica, construindo o primeiro arranha-céu em 1885. E sediando a feira mundial mais influente da história em 1893. Ao construir no subsolo, Chicago ratificará sua reputação como uma das cidades mais progressistas do planeta. Mas talvez não seja a primeira. Amsterdam já propõe a construção subterrânea em um local onde não existe espaço na superfície. Nesta cidade holandesa, onde bondes, pedestres e 550 mil bicicletas disputam espaços nas ruas estreitas, o volume de carros é um problema crescente. Amsterdam é uma bela cidade histórica e, por isso, há um tráfego intenso aqui. E não podemos curtir a cidade porque há trânsito por toda parte. Há trânsito nos canais, há trânsito nos cais, há trânsito aqui por toda parte. Antigos planejadores urbanos nunca imaginaram que um dia suas ruelas pitorescas seriam tomadas por automóveis. Atualmente, existe um movimento para tirá-los das ruas. Mas para fazer isso, sem perder o charme histórico de Amsterdam, é preciso recorrer a um aspecto marcante de seu passado histórico. Os canais da cidade A ideia é construir uma rede de serviços subterrâneos abaixo dos 100 quilômetros de canais da cidade. Estacionamentos, cinemas e lojas construídos abaixo de quilômetros de terrenos que estão cobertos pela água. Trabalhar sob os canais é a melhor opção porque, a partir de um metro quadrado sem valor, nós conseguimos fazer seis metros quadrados que têm muito valor. Na verdade, o plano transformará mais de 50 quilômetros quadrados de área inexplorada, criando espaço para milhares de carros. Mas uma obra aqui deve levar em conta a arquitetura única da cidade. As ruas de Amsterdam não podem ficar ocupadas por equipamentos de construção. Algumas são tão estreitas que os enormes caminhões necessários para a construção subterrânea nem conseguiriam entrar. Mesmo que pudessem acessar a área a partir das calçadas, as equipes estariam perigosamente próximas das casas à beira dos canais, construídas precariamente acima dos cursos d'água. Em Chicago, é possível fazer um buraco e construir uma casa. É um método construtivo totalmente diferente. Em Amsterdam, não é tão fácil fazer uma casa porque o solo é o que alguns chamam de água mole. A água mole, ou o solo permanentemente alagado de Amsterdam, torna a construção de estruturas grandes e pesadas quase impossível. Por esse motivo, os edifícios raramente têm mais que três ou quatro andares. A maioria das casas dos canais é sustentada apenas por estacas de madeira cravadas no solo alagado. As vibrações intensas geradas pela construção provocariam um desastre. Somente os canais ficam longe o bastante dos edifícios e são suficientemente largos para receber os equipamentos de construção. Mas os canais estão cheios de água. Assim, os engenheiros propuseram uma solução tão única quanto a própria cidade. O sistema de canais de Amsterdam tem 16 comportas que podem ser fechadas a qualquer momento. Com as comportas fechadas, os canais podem ser drenados. Eu imagino que as pessoas podem achar que a coisa mais difícil é retirar a água que está dentro dos canais. Mas, na verdade, esta é, tecnicamente, uma das coisas mais fáceis. Depois de drenados os canais, as equipes começarão a trabalhar, escavando 9 metros abaixo antes de assentar em uma nova superfície, que será tanto o teto do complexo abaixo como o leito do canal acima. É uma solução que não só minimizará os riscos aos milhares de edifícios próximos aos canais, como evitará maiores perturbações à cidade. Como nós vamos trabalhar no espaço do canal, incomodaremos menos as pessoas. Mais tarde, para restaurar os canais, bastará abrir as comportas. Depois que terminarmos, os canais ficarão exatamente como estão agora. Só que não haverá mais carros na superfície e nós poderemos curtir a cidade e as belas casas históricas. O projeto vai retirar milhares de carros dos passeios. E, se der certo, poderá estimular outras cidades a fazer o mesmo. Só há um problema. Poucas cidades têm canais por onde acessar suas regiões centrais. Em Chicago, não há como escavar as ruas sem paralisar a cidade e irritar milhões de pessoas. Para ter uma Chicago melhor, engenheiros terão de cavar fundo. Para saberem como fazer isso, terão de buscar uma solução além das fronteiras da cidade. Chicago pode ser o local perfeito para este experimento subterrâneo. Porque bem abaixo do vidro, aço e asfalto dessa cidade histórica, existe um passado geológico ainda mais rico. É mais fácil pensar na geologia de Chicago como um bolo em camadas com materiais geológicos bem diferentes. A primeira camada contém aproximadamente 30 metros de argila glacial, um material fraco e solto, inadequado para grandes estruturas. Mas abaixo dela, há 120 metros de pedra calcária, uma rocha resistente, perfeita para a escavação de grandes câmaras. O calcário abaixo de Chicago é vantajoso porque é bem mais forte que o concreto tradicional que usamos nas estruturas. Essa camada é seguida por cerca de 30 metros de xisto, uma rocha instável que não é tão boa para a construção. O xisto é de 5 a 10 vezes mais fraco que o calcário. Ele é suscetível a um fenômeno particular de ruptura. Quando é exposto à água, ele expande, fratura e degrada. Túneis verticais de acesso poderiam ser perfurados através do xisto, até a próxima camada de calcário, que se estende por mais de 120 metros. É um padrão que se repete novamente até 400 metros de profundidade, quando se atinge uma extensa camada de arenito. A superfície desse arenito é fraca e é tão fraca que pode ser extraída com uma mangueira de bombeiro. Essa fraqueza impede que a cidade subterrânea vá além. Mas são as camadas alternadas de calcário que tornam Chicago um local ideal para esse feito de engenharia geológica. E Chicago já conhece bem a escavação de calcário. Aqui na mina Vulcan, em Naperville, a 45 minutos do centro de Chicago, calcário e dolomita vêm sendo extraídos há mais de dois anos, com material suficiente para mais algumas décadas. Hoje as equipes descerão 120 metros para escavar o nível mais recente da mina. O objetivo é remover milhares de toneladas de rocha em um dia. Isso é feito por um processo de perfuração e explosão. A perfuração é feita pelo Fletcher J352LS. Um equipamento de 385 cavalos faz buracos de 5 metros na rocha. 59 buracos por etapa, que são preenchidos com explosivos, trabalho feito pelo carregador de Anfo. Dois tanques neste caminhão contêm 2.200 quilos de Anfo, nitrato de amônio com óleo combustível. Esse material explosivo é injetado com uma mangueira de ar e detonado em sequência. É um processo lento e metódico. A perfuração e explosão devem ser feitas numa sequência rígida que inclui perfurar, carregar, evacuar, explodir, ventilar e a dificuldade de transporte de pessoal durante a evacuação limita a um mínimo de 4 a 8 horas por etapa. A segurança é prioritária, mas o processo dá resultados. Os 500 quilos de Anfo usados nesta etapa deslocaram 1.400 toneladas de material, removendo uma camada de 4 metros da parede. As explosões criam um espaço aberto onde antes havia uma massa sólida de rocha. Também criam um desafio para a engenharia estrutural que deve ser abordado imediatamente. A escavação de grandes aberturas provoca uma concentração de esforços que pode sobrecarregar a rocha se não houver reforço e quanto maior e mais profunda a abertura, maior a concentração de esforço. Para compensar o problema, outra máquina faz buracos verticais que são preenchidos com epóxi e barras de aço, reforçando o teto. Após a explosão, o material escavado é retirado por uma esteira rolante e levado para canteiros de obras na região para ser usado como agregado, um componente essencial ao concreto que poderá ser usado imediatamente em Chicago. Se o material for bom e se for usado o calcário em Chicago, esse seria o caso, é possível usar esse material para fabricar concreto e parte dele voltaria para essa cidade subterrânea. Por que transportar para cima quando podemos mantê-lo lá embaixo e construir a cidade no local? A cidade subterrânea poderia usar parte do material, mas não a totalidade, deixando o material escavado o suficiente para pavimentar mais de 50 mil quilômetros de ruas, que poderiam circundar o planeta uma vez e meia. Com a facilidade de escavação, o problema não é abrir espaço para uma nova cidade, mas sim sustentar a existente. O prédio mais alto de Chicago, a Torre Sears, 108 andares e 442 metros de altura. Para sustentá-lo, 200 estacas se estendem a quase 30 metros de profundidade, transferindo o peso do edifício para a rocha no entorno. E esse é somente um prédio. Abaixo de Chicago, existe uma verdadeira floresta de fundações e estacas. Se o solo for escavado perto delas, os prédios que elas sustentam podem ter problemas. Se você fizer um buraco bem embaixo da estaca, na extremidade da estaca, ela vai desabar. Por questão de segurança, o primeiro nível da cidade subterrânea deve ser posicionado dezenas de metros abaixo da estaca mais profunda. Mas chegar lá sem fechar ruas, redirecionar quilômetros de linhas de trem ou desviar tubulações de esgoto, águas e serviços seria um enorme desafio. Evitar todos os obstáculos seria a solução mais fácil e barata. Seria importante construir o acesso à cidade subterrânea numa área em que ainda não existam estruturas e serviços. Impedidos de perturbar a vida na cidade, os operários teriam de acessar o canteiro de obras a quilômetros de distância. Outra possibilidade seria promover o acesso com uma rampa em vez de uma descida vertical. Começando em um local periférico, operários de equipamentos seguiriam por um túnel descendente, numa jornada que acabaria cerca de 90 metros abaixo do centro de Chicago. Fundo o bastante para evitar as fundações dos edifícios e toda a infraestrutura da cidade. Lá teria início uma rotina de perfurações e explosões para a construção do primeiro nível. Um centro de operações para construir ainda mais fundo. Mas neste processo, seria preciso garantir que as paredes desta nova metrópole subterrânea sejam fortes o bastante para conter as águas do imponente Lago Michigan. Chicago é famosa por duas coisas. Seu tamanho e seu frio. Mas um lugar que é maior e mais frio é Moscou. Com 15 milhões de habitantes na região metropolitana e mais de 3 milhões de carros causando os piores congestionamentos do mundo, o crescimento explosivo de Moscou está pondo a cidade em rota de colisão com a catástrofe. A maior prioridade no momento é acabar com o colapso do transporte na cidade e os congestionamentos constantes. A única solução para a capital russa é ir para baixo. Moscou tem um centro histórico. Para construirmos qualquer coisa sem arruinar a arquitetura histórica, nós temos que fazer isso debaixo da terra. A Rússia está realizando diversas obras subterrâneas com dois novos projetos que visam salvar Moscou de seu próprio sucesso. O primeiro, Shopping Tverskaya, será o maior shopping center subterrâneo da Europa, com quatro andares e ocupando uma área de mais de 32 mil metros quadrados. Mas a construção provoca o desvio de 294 mil carros que percorrem as ruas adjacentes diariamente. E os operários precisam trabalhar perigosamente próximos ao tráfego. O segundo local, a Praça Paveletskaya, um dia será um complexo de cinco andares com centro de compras e estacionamento, integrado à estação de trem acima dele. Mas antes, os construtores precisam lidar com o solo frágil e lamacento da cidade. Moscou tem uma combinação de solo muito diferente e difícil, por isso cada construção requer diversos estudos abrangentes. O solo mole não representa problema para erguer edifícios pequenos, característicos da cidade, mas não é adequado à construção subterrânea. Para se chegar a um extrato firme o bastante para a construção, é preciso escavar cerca de 30 metros até um solo mais firme. A única coisa que eu sei é que nada é tão difícil assim quando se trata da construção subterrânea em Moscou. Nós temos todos os equipamentos necessários e sabemos como fazer, porque começamos a construir no início do século passado. Um dos grandes feitos desse legado histórico pode ser visto dezenas de metros abaixo do solo, no metrô de Moscou. O sistema ferroviário subterrâneo da cidade é um dos mais movimentados do mundo. Todos os dias, 9 milhões de passageiros embarcam em 4 mil trens e passam por 177 estações ao longo de 300 quilômetros de linhas. E o metrô está em constante expansão para atender à demanda. A mais nova estação é Park Pobidi. Inaugurada em 2003, após 16 anos de construção, ela apresenta uma lista impressionante de superlativos. As mais longas escadas rolantes da Europa levam 4 minutos para transportar os usuários até plataformas a 100 metros de profundidade. É a mais profunda estação de metrô do mundo. Na Praça Pavaletskaya, os operários conhecem muito bem esses desafios. Não é possível simplesmente escavar um buraco gigante para um shopping subterrâneo, pois é muito difícil conter o solo lamacento de Moscou. Então hoje, em vez de cavar o espaço para o complexo e revestí-lo com paredes de concreto, eles estão fazendo o oposto, construindo as paredes primeiro. Esse é o trabalho dessa escavadeira. seis conjuntos de lâminas cortam o solo, abrindo uma câmara de 60 centímetros de largura que quase imediatamente é preenchida com o concreto, formando as paredes de um complexo que ainda será escavado. É uma tarefa lenta e trabalhosa que exige paradas frequentes para se fazer a limpeza. Assim que as paredes endurecem, os operários podem continuar a escavar. Mas as dificuldades não acabam por aí. A escavação em uma cidade envolve o desvio de tubulações de serviços, esgoto e outros elementos de infraestrutura. Por fim, as equipes poderão escavar totalmente esta seção do shopping Babelitskaya. Do outro lado do canteiro de obras, os operários já estão a 30 metros de profundidade, revestindo as paredes com armaduras de aço concreto e plástico. Com tanta água penetrando, o risco de desabamentos é grande. Por isso, essas traves gigantescas com um metro e meio de diâmetro e 60 metros de comprimento são usadas para escorar as paredes. Apesar do tamanho, elas são temporárias e serão retiradas quando todas as paredes forem reforçadas. Como a água sempre encontra o caminho de menor resistência, engenheiros precisam ficar atentos mesmo que a Praça Pavelitskaya esteja a 800 metros do rio Moscou. Imaginem os riscos que os operários correrão do outro lado do mundo em Chicago. Uma cidade localizada às margens de um grande lago. Nós sabemos que o Lago Michigan está logo ali. Então, como evitar que toda aquela água penetre em uma estrutura subterrânea? A invasão da água poderia provocar um desastre. Cada um dos níveis da cidade subterrânea teria de ser extremamente reforçado. Para manter-se à frente do crescimento populacional que ameaça estrangular a cidade, a cidade subterrânea teria de ser feita rapidamente. Mas a pressa poderia provocar uma tragédia. Um dia, a cidade subterrânea de Chicago vai se parecer menos com isto e mais com isto. O Hockney Riyadh, o maior shopping subterrâneo de Moscou. Com três andares de lojas e restaurantes, é um lugar onde milhares de moscovitas podem fugir do frio. A exemplo da cidade subterrânea do futuro, o shopping fica oculto à plena vista, a poucos passos do centro da cidade. Para a cidade subterrânea de Chicago se aproximar do conforto oferecido pelo shopping de Moscou, ela terá de resolver uma questão prioritária. Em qualquer mina, a qualidade do ar é fundamental. Durante a construção, engenheiros poderão adotar um método de ventilação usado na mina Vulcan. Este poço vertical suga o ar dos túneis de acesso da mina e o conduz diretamente para cima. Asegurando que a poeira e outros poluentes não fiquem muito tempo em suspensão. O sistema visa dar conforto e segurança a dezenas de mineiros trabalhando em turnos de 10 horas. Mas quando se trata de milhares de residentes vivendo sob a terra 24 horas por dia, as necessidades de ventilação tornam-se muito mais complexas. As pessoas ocuparão esses espaços por 50 ou 100 anos, enquanto os mineiros ficam lá durante poucos anos e não várias décadas. bem abaixo da superfície não haverá janelas abertas nem brisas para manter o ar fresco circulando. A ventilação é um problema que já foi solucionado, bem além das necessidades de qualquer cidade subterrânea em Boston, Massachusetts. Aqui os engenheiros responsáveis pelo Big Dig, o mais caro projeto público na história dos Estados Unidos, se viram diante de milhares de carros percorrendo mais de 6 quilômetros de túneis diariamente, emitindo toneladas de gases tóxicos. Veículos em movimento fazem o ar circular pelos túneis, mas congestionamentos fazem o ar estagnar, levando ao acúmulo de gases perigosos. Assim, os responsáveis pela obra instalaram um sistema de ventilação complexo para manter o ar em movimento. Perto das aberturas dos túneis, ventiladores de alta pressão fazem o ar circular. Mas com alguns túneis alcançando 36 metros de profundidade, foram necessárias algumas medidas extremas para levar o ar ao subsolo. Bem abaixo deste edifício, no coração de Boston, ficam os pulmões da artéria central do sistema de túneis. Uma edificação de 38 metros de altura capta o ar fresco e o transfere aos túneis mais abaixo. O ar é sugado através daquelas aberturas que vemos ali atrás e desce para uma câmara de ventiladores e através de uma série de dudos até o túnel. Trinta metros abaixo da superfície, em uma enorme sala de entrada, ventiladores gigantescos conduzem o ar fresco poço abaixo. motores de 400 cavalos são capazes de mover 9.400 metros cúbicos por minuto e de gerar ventos de até 100 km por hora. É um sistema poderoso, baseado em técnicas antigas. A cidade subterrânea de Chicago aplicará boa parte da tecnologia usada em Boston, mas numa profundidade 10 vezes maior. As paredes e pisos da cidade subterrânea estarão repletos de câmaras de ventilação. Ventiladores na parte inferior da cidade puxarão ar fresco através de túneis de admissão localizados na parte superior, de onde descerá 400 metros e circulará por toda a cidade antes de voltar à superfície para ser expelido. O controle da qualidade do ar durante 24 horas para uma população residente e não apenas para o tráfego de carros exigiria muito mais ventiladores e um sistema de controle que seria os olhos e ouvidos da cidade subterrânea. É algo que daria segurança e tranquilidade aos residentes abaixo de Chicago caso o impensável acontecesse. Com a construção da cidade subterrânea, um fator do clima lendário de Chicago seria amenizado. talvez até eliminado totalmente. Há vantagens de se viver no subterrâneo. Por exemplo, não ficaríamos sujeitos aos caprichos do inverno de Chicago. Bem abaixo das ruas da cidade, residentes não teriam de se preocupar com a neve ou com o aquecimento. Porque se existe uma coisa previsível na vida subterrânea é a temperatura. não importa o calor ou o frio que esteja fazendo em Chicago. Seis metros abaixo da superfície faz cerca de 13 graus Celsius em qualquer época do ano. Mas quanto maior a profundidade, mais quente será. Graças a um fenômeno chamado gradiente geotérmico, na superfície as temperaturas são afetadas pelo Sol e pelas mudanças atmosféricas. Mas até 60 metros de profundidade, a temperatura permanece constante. A partir daí, para cada 30 metros a mais de profundidade, a temperatura sobe cerca de 1 grau Celsius. Felizmente, na cidade subterrânea, os limites geológicos da construção vão garantir que as coisas não fiquem quentes demais. Seria bom estar sempre entre 18 e 20 graus do que sofrer a variação de menos 20 até 40 graus que temos na superfície. O clima constante é uma vantagem que a cidade subterrânea levará sobre a superfície. Mas há uma qualidade com a qual ela não poderá competir. Provavelmente, a questão mais importante seria a iluminação em si, porque sem iluminação artificial, lá embaixo, vai ficar totalmente escuro. A luz do dia, tão vital para a saúde e a felicidade humana, só pode vir de uma fonte. Mesmo em Moscou, com apenas 70 dias ensolarados por ano, o shopping center subterrâneo Ortoni Riad faz o que pode com clarabóias que decoram o teto e permitem que a luz solar chegue a três andares abaixo. É uma solução que funcionaria em Chicago também, até certo ponto. Enormes clarabóias iluminariam os níveis superiores da estrutura, mas mais abaixo não haveria como a luz solar chegar às pessoas. Esse simples fato tornaria a vida na superfície, apesar do frio, a escolha de muitos. Mas se existir uma solução, ela poderá ser encontrada no Centro de Pesquisas da Iluminação do Instituto Politécnico Hans Saller. Em Troy, Nova York, aqui os pesquisadores estudam os efeitos da luz na saúde e no sistema circadiano, o ciclo de 24 horas que todos os seres humanos são programados para seguir. O sistema circadiano segue um padrão regular de 24 horas e esse é um padrão com o qual crescemos ao longo da evolução. Somente nos últimos 100 anos temos a luz elétrica que nos permitiu estender a luz ao longo da noite, mas o que aconteceu nos últimos 100 anos é que passamos a viver fechados. Com a vida em escritórios e casas com luz elétrica, seres humanos romperam o padrão de luz e escuridão que regula o sistema circadiano. Nós podemos ter uma luz perfeita para ver e mesmo assim estar numa escuridão biológica nem sempre estimulamos o sistema circadiano com a luz elétrica. Somente com a luz artificial os relógios internos dos moradores do subterrâneo ficariam desregulados. O sistema circadiano é um relógio que funciona o tempo todo em qualquer situação e se não houver o acerto desse relógio com a sincronia com o nascer e o pôr do sol podemos ter uma fadiga arquitetônica como dizemos. Para manter essa sincronia engenheiros terão de projetar sistemas de iluminação que reproduzem os padrões na superfície. Mas nem mesmo esses meios artificiais podem ir muito longe. o importante não é só quanta luz recebemos mas quando recebemos essa luz e que tipo de luz recebemos. No centro de pesquisas da luz um teste mede os efeitos da luz na atividade cerebral. Ligada a um eletroencefalograma uma voluntária é exposta a diferentes comprimentos de ondas de luz. Embora todos os comprimentos de onda estimulem o cérebro a luz azul é a mais eficiente. Estamos trabalhando com a luz azul porque comprovamos que o sistema circadiano é mais sensível à luz azul. Talvez isso aconteça porque a cor do céu programou nossos cérebros a responder ao comprimento de onda azul da luz visível. O Instituto descobriu que a necessidade da luz azul está tão enraizada no DNA humano que basta uma pequena quantidade para nos deixar alertas. Dessa forma podemos alcançar os mesmos resultados reduzindo os níveis de melatonina ou aumentando as atividades cerebrais com uma quantidade menor de energia com menos luz. É uma forma eficiente de impactar o sistema circadiano. Essa economia de energia dispensaria a cidade de ter de banhar áreas comuns com luz azul ou utilizar luzes superquentes para simular a luz solar. Em vez disso, os moradores poderão adotar uma abordagem mais pessoal. A luz azul é muito eficaz para o sistema circadiano. Podemos ter níveis muito baixos de luz azul e ainda assim impactar o sistema circadiano. Uma breve exposição à luz azul é tão eficaz quanto o uso de um método mais comum para despertar. O que podemos fazer, da mesma forma que uma xícara de café, é usar a luz por 15 ou 20 minutos para nos despertar e então nos deixar um pouco mais alertos. É um campo de estudos tão novo que os pesquisadores estão apenas começando a aplicar suas descobertas na arquitetura moderna. Quando projetamos a iluminação elétrica de um edifício, na verdade, não fazemos isso pensando na utilização da luz azul. Assim, embora nosso sistema visual enxergue perfeitamente no escritório, podemos estar na chamada escuridão circadiana, incapazes de estimular o sistema circadiano adequadamente. As descobertas do Instituto ajudarão os planejadores urbanos a superar alguns dos maiores desafios psicológicos da vida no subterrâneo, tornando o ambiente não apenas agradável aos olhos, mas agradável de se viver também. Haverá muitas formas de manipular a luz de modo que ela possa dar uma sensação de dia e noite, uma sensação de mudança, aquela mudança de diferença que torna a vida agradável. E são essas diferenças na vida que achamos atraentes. se compreendermos o sistema, poderemos programar a luz elétrica para fazer tudo o que a luz natural faz. Não existem barreiras tecnológicas que impeçam de dar um padrão regular de luz e escuridão às pessoas. Claro que nada pode se comparar à paisagem, mas isso é algo que os engenheiros podem contornar. Com todos os confortos da superfície, a cidade subterrânea de Chicago poderá se tornar o lar de dezenas de milhares de pessoas, mas à medida que se expandir para atender à demanda crescente, planejadores poderão se deparar com uma crise surpreendente e perigosa. Após a construção da cidade subterrânea, superados os desafios da construção, não é só a vida abaixo de Chicago que começará a melhorar. Na superfície, a cidade terá menos gente, menos carros e um sistema de transporte público mais confortável, uma vez que as pessoas não virão mais de fora da cidade, mas debaixo dela. A cidade poderia ser embelezada se parte dela ficasse no subterrâneo. A colocação dos principais serviços abaixo do solo nos permitirá pensar numa adequação dos terrenos na superfície. foi o que aconteceu em Boston após o Big Dick. A cidade se recuperou, digamos assim, e parte dos terrenos foi dedicada ao uso público em vez de ter uma via elevada sobre eles. Agora existem parques onde antes havia estruturas de aço. As melhorias na superfície poderão ajudar a obter apoio para a expansão da cidade subterrânea. Mas a escavação contínua abaixo dos arranha-céus de Chicago poderá gerar oposição e a cidade subterrânea terá de navegar em território desconhecido. O estado de Illinois é dono do fundo do lago a partir da margem e não há prédios lá. Talvez seja muito mais barato e mais rápido continuar a cidade subterrânea a partir da margem do lago. Ao conectar uma nova rede de câmaras subterrâneas à cidade subterrânea planejadores urbanos poderiam criar uma imagem espelhada da cidade sob o lago. Em termos de mudar a forma como o mundo vê Chicago podemos passar da atual imagem de um belo o horizonte vertical para talvez quem sabe um horizonte subterrâneo. Só há um problema. A primeira parte da cidade subterrânea foi construída sem moradores. As dificuldades que antes afetaram somente os operários agora terão impacto sobre milhares de residentes permanentes. Jamais veremos a imagem completa no subterrâneo da mesma forma que na superfície. Os aspectos desconhecidos serão maiores e teremos de lidar com isso durante a construção. A questão mais importante seria a possibilidade de haver algum tipo de depósito de gás antigo localizado ali. Se os operários acidentalmente atingirem um duto de gás oculto as consequências poderiam ser desastrosas. Vamos! Planos de evacuação seriam muito semelhantes aos adotados atualmente em Arranha-Céus. No momento só podemos pensar no caso de prédios altos. Quantos elevadores seriam necessários, quantas escadas seriam necessárias, as mesmas discussões teriam de ser feitas para as instalações subterrâneas. Mas há centenas de metros abaixo da superfície essas considerações seriam invertidas. com os elevadores inoperantes as escadas seriam a única saída. Quem estiver no nível inferior teria de subir o equivalente a um prédio de 100 andares para escapar. Algo inviável para crianças pequenas, idosos ou deficientes. As emergências exigiriam reações rápidas por parte das autoridades que isolariam os pontos problemáticos do restante da cidade expelindo os gases nocivos. os desafios tecnológicos da construção no subterrâneo podem ser superados. Pode custar mais ou custar menos, mas sob o aspecto tecnológico não há muita coisa que não possamos fazer atualmente. Os desafios psicológicos já são outra história. A questão é quanto tempo uma pessoa passaria no subterrâneo? Qual é o limite em que ela vai dizer não, não quero mais fazer isso? Mas com as cidades superlotadas lutando para lidar com o crescimento populacional, essas preocupações poderão ser superadas pela necessidade prática. Os moradores de Chicago levarão algum tempo para aceitar a necessidade de viver no subsolo. Daqui a 10 ou 15 gerações, se as pessoas não tiverem outra opção a não ser viver no subterrâneo, elas vão aceitar isso. Eu acho que o ser humano é uma espécie muito resistente e se acostuma a coisas que não achávamos que se acostumaria. Por isso eu acho que os humanos vão se acostumar a viver no subterrâneo e eu acho que eu também me acostumaria. Um dia, pessoas no mundo todo farão mais que apenas comprar ou dirigir abaixo da superfície. Um dia, poderemos viver lá. versão brasileira DPN Santos DPN Santos DPN Santos